Hoje vamos relembrar o último título do Campeonato Mineiro conquistado pelo América. 2001, duelo de muitos gols com o Atlético na final. A gente vê do Galo, vamos ver, roda aí, ó. Lembra, seu Jair, vamos ver. Vamos lembrar, seu Jair, foi um 4x1, hein? Lembra desse jogo aí? América pulou na frente na decisão do título, rapaz. O Wellington Paulo fez uma zero. Depois o Tucho, fez dois, ó. Tucho. É, e a coisa parecia até fácil, né, seu Jair? Tava indo, tava bem, o Rodrigo fez o terceiro. Vamos ver nos gols aí pra relembrar, ó. 2001, ó. Gente, a gente tem que falar do Rodrigo aqui, né? Depois tem que fazer uma entrevista com esse menino que parou precocemente de jogar futebol, viu? Gilberto Silva, 3x1, começou a diminuir. Era o primeiro jogo da decisão, América 3x1. Então, a América não sequer tocou isso não, rapaz. Aproveitou um recuo de bola aí, mal feito lá, ó. Quem que é esse que fez o gol aí? Rodrigo, lembra dele? Rodrigo, lembra? Pô, que categoria. A saída do Veloso ali. Aí veio o jogo de volta. Tudo parecia tranquilo para o América. América navegando em águas calmas, como foi feito esse pênalti no Guilherme. Guilherme foi lá e bateu. 1x0. Aí tava indo, Jair segurando. Gilberto Silva fez o segundo. 2x0. A coisa começou a se complicar. Aí veio 3x0 com o Lincoln. Aí, seu Jair, era mais um gol e o Atlético ia levar a decisão para os pênaltis e tudo mais. Mas aí, Alessandro foi lá e garantiu. 3x0, a América campeão. Aí, aí, aí. Por causa do gol marcado. Aí fechou. É, tem isso. Aí, Alessandro. É? É? Alessandro. Fechou. Acabou. O treinador do América não era Lula? Lula. Lula Pereira. Eu diguei que ele era um esporte recinto. Pois é, Jair, e essa lembrança agora? Como é que fica essa? Essa agora não é uma decisão, mas é um clássico. É, já sabe. Dá o quê? Mesma coisa. A história se repete. Vamos aí. Alegria, Jair. Contagia a gente. Vamos aí, porque ele é alegre. Não é? É bom trabalhar com camarada. Mas, rapaz, ser americano é ser feliz, rapaz. Você veja bem. Você diz que esse negócio de bloco, de carnaval, bloco, não estou esperando acabar para entrar com a nossa orquestra. Então, o nosso negócio é diferente. Olha só.